Olá pessoal, tudo bem com vocês? E é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou abrir os meus choosies que eu ganhei da minha avó. Gente, ele tem duas passagens secretas aqui atrás e aqui dentro tem os bichinhos. Eu quero muito conseguir tirar um par do meu primeiro choosies. Aí se vem um gatinho. Vamos começar. Eu vou pôr o bebê aqui atrás da minha costa que eu não quero ver não, tá? Gente, é um siamês. Olha que fofura. Esse é o miau, esse é o miau. Pelo menos eu acho que é o miau e se for um lobo, né? Depois a gente olha se ele é o miau ou é um lobo. Agora vamos olhar, vamos ver. 3, 2, 1, eu tirei um par ou não. Gente, eu consegui tirar um par. Olha, pelo que eu lembro, eu vi um vídeo de outra menina abrindo choosies e tem um desses lá no colecionador. Mas eu não lembro o nome deles. Então vamos ver no nosso. Eu vou deixar eles aqui. E vou tirar o guia do colecionador. Bom, aqui tem um papel de fundo. E já está escrito aqui no canto, olha, que eles são dos inquietos. Se você não está vendo aqui no canto. Está escrito aqui que eles são dos inquietos. Então vamos procurar aqui em inquietos. Vamos abrir aqui. Bom, já achei esse daqui. O nome do bebê é Sam. E o nome do gato é Siam. Deve ser por causa que é um siamês. E também tem a fase menina deles, o Léo e a Pátria. Então, gente, vou encaixar os bebês tudo prontinho para mostrar para vocês. Pronto. Eu já arrumei eles. Eu vou pôr aqui no meio das minhas pernas. O neném parece que ele está meio andando. Mas o gatinho não tem como encaixar. Então ele fica assim. Ele é muito fofinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.